Um dia você vai pensar direito e vai procurar um jeito para me pedir perdão É bem melhor você pensar agora, antes de chegar a hora da nossa separação Eu já derramei um rio de lágrimas, muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Olha amor Dediquei a você e minha vida inteirinha Do meu sonho de amor fiz você a rainha E você vem falando em separação Meu amor Olha amor Antes que seja tarde o arrependimento Eu não quero ouvir É bem melhor você pensar agora, antes de chegar a hora da nossa separação Eu já derramei um rio de lágrimas, muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Olha amor Dediquei a você e minha vida inteirinha Do meu sonho de amor Do meu sonho de amor fiz você a rainha Do meu sonho de amor fiz você a rainha E você vem falando em separação Meu amor Meu amor Olha amor Antes que seja tarde o arrependimento Eu não quero ouvir me desculpar lamento Porque tudo que eu fiz foi pra lhe ver feliz Come ser tarde o arrependimento Eu não quero ouvir me desculpar lamento E por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos que a gente não vê, onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza, onde anda a canção, que se ouvia na noite, nos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia, sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares, me trazem você E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, nas noites, nos bares, onde anda você E por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos que a gente não vê, onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza, onde anda a canção, que se ouvia na noite, nos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia, sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares, me trazem você E por falar em beleza, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, nas noites, nos bares, onde anda você E por falar em beleza, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão E por falar em beleza, onde a gente fica. Obrigado.